Olha, o senador Alessandro Vieira lançou hoje um edital de incentivo a sergipanidade. Trata-se de uma verba de seu gabinete para a produção de obras literárias para escritores sergipanos. E é com ele que eu vou conversar a partir de agora via internet. Senador, boa noite. Me parece que é uma novidade isso no Congresso, né? Aqui, principalmente aqui para o estado de Sergipe. Como é que vai funcionar esse edital? Boa noite, Gilvan. Amigos da TV Atalaia. É, sim, uma inovação que a gente vem trazendo, sempre buscando compatibilizar o emprego do recurso público com a vontade do cidadão, lá na ponta. Nesse caso específico, é um edital, uma chamada pública para autores sergipanos das áreas de cordel, contos, fotografias, história e patrimônio, infantil e poesia. Eles vão entrar nas nossas redes sociais, vão fazer a inscrição e apresentar a sua obra. Isso vai ser selecionado pelo Conselho Editorial do Senado e essa obra será publicada em âmbito nacional. O autor vai ter direito a fazer a venda de uma parte e a outra parte será encaminhada para distribuição gratuita. É uma iniciativa para valorizar a sergipanidade. Sergipe precisa cada vez mais conhecer e valorizar seus talentos. Ô senador, e como os interessados podem participar desse edital e quais os requisitos necessários? Tem que ser uma obra original, tem que ser um autor sergipano, pode ser obra coletiva, mas todos têm que assinar autorização para publicação. E basta entrar em qualquer uma das nossas redes, Facebook, Instagram, enfim, a gente está sempre disponível. O edital está todo lá à disposição e a nossa equipe também para poder esclarecer qualquer dúvida. É muito importante abrir espaço. O Estado de Sergipe tem uma riqueza imensa, mas muito dela é desconhecido. Falta que a gente dê cada vez mais espaço e na nossa margem, lá com o parlamentar sergipano, a gente vai fazendo isso. Levando o nome da cultura de Sergipe cada vez mais alto. Só faltou falar da verba. Vamos falar então do valor dessa verba. Nós conseguimos ultrapassar o limite que seria de R$ 8 mil e agora fica sujeito a uma avaliação do Conselho Editorial do Senado. Então, em cada categoria dessas, são seis categorias, nós teremos uma obra selecionada e a tiragem vai ser dimensionada de acordo com a avaliação do Conselho. Mas é muito importante porque dá espaço para novos autores, dá visibilidade para a produção cultural sergipana e cria esse espírito de participação, de conhecer mais a nossa riqueza. É uma forma muito nobre de utilizar o recurso público que seria normalmente utilizado para propaganda individual ou para coisas mais vinculadas à política. Essas obras serão editadas aqui mesmo em Sergipe, senador? Não, serão editadas em Brasília, pela gráfica do Senado, remetidas para cá e também distribuídas lá, através da livraria do Senado. Ao todo, o senhor falou que são seis categorias, não é? Seis categorias. Eu gostaria de saber, o público também quer saber, quais são essas categorias? Nós temos cordel, temos contos, temos poesia, obra infantil e história e patrimônio cultural sergipano. São seis categorias que permitem uma participação dos autores, dos intelectuais de Sergipe e levam essa obra para o Brasil todo. Tá bom, senador. Mais alguma informação sobre esse edital? Não, basta buscar nossas redes. É importante valorizar. Hoje, comemoramos 200 anos da emancipação política de Sergipe, mas emancipação de verdade você só tem quando tem trabalho, renda, segurança, educação e cultura. A cultura de Sergipe precisa ser cada vez mais valorizada e a gente vai dar sempre esse impulso dentro daquilo que a gente pode fazer como senador para o Sergipe. Obrigado pelo espaço. Obrigado, senador. Saúde, hein?